cerca de 60% do consumo no Brasil. Quase 25% do PIB, hoje ele transaciona no mundo de meios de pagamentos eletrônicos. E a penetração que a gente tem nos estados brasileiros com aceitação e, obviamente, emissão de cartões, está aí o peso do cartão. É por isso que eu acho que ele acaba tendo, em todas as discussões que a gente fala sobre educação financeira, desenvolvimento econômico, taxa de juros, endividamento, ele sempre aparece no topo da lista da discussão. Por quê? Porque tem essa importância no país como um todo, sem dúvida.